Queridos, graça e paz! Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai. Quando eu falo assim, pastor aqui na igreja, é porque eu estou no gabinete, a igreja está ali. Eu falo assim, aqui na igreja. Quem não conhece, é aqui na igreja. E hoje, nosso semente de fé tem uma palavra legal para você aqui. Olha, tem uma palavra muito legal que se encontra em Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 46. Diz assim, presta atenção. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ixi, pegou, né? Apertou aqui, estrangulou. Porque muita gente chama Jesus de Senhor. Senhor Jesus, meu Pai, Pai Nosso está no céu. A gente chama Jesus, ah, porque Jesus, nossa, aleluia. Só que na hora de obedecer o que Jesus fala, a pessoa tem dificuldade. É como se a gente quer um Senhor, mas ele não é Senhor. Ele é como se fosse algo, um step. É, mas não é. Só é quando eu preciso. Só é quando me convém. Aí Jesus vai e fala, ah, peraí, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando? Se eu sou Senhor sobre vocês, então vocês precisam obedecer o que eu falo. Vocês precisam me obedecer. Então, hoje, nesse semente de fé, eu quero falar para você que tem Jesus como Senhor. Vou te fazer umas perguntas simples. Jesus é o seu Senhor, não é? Amém? Você está indo na igreja? Ele é seu Senhor, mas você está congregando? Ou você está naquela teoria do desigrejado? Tem um tanto de gente desigrejada e arruma aquele tanto de argumento. Não, não precisa de igreja. Igreja é só de homens. Mas, você me chama de Senhor, Senhor, mas não está fazendo o que eu mando. Você chama Jesus de Senhor, Senhor. Ele disse que perdoar não é opção, é uma ordem. Você está perdoando as pessoas? Você tem perdoado? Ou você é daqueles que dizem assim, essa mágoa eu levo para o túmulo do meu coração, essa mágoa? Nós vamos nos ver lá no trono, no juízo. Pois é, porque se ele é seu Senhor, você tem que perdoar, porque ele falou sobre perdão. Jesus é seu Senhor, é seu Senhor, é seu Senhor. Mas você é dizimista? Porque tem um tanto de ideia hoje sobre dizimo. Aí arruma uns maus testemunhos de algumas coisas que acontecem. E aí as pessoas, pronto, acabou. Não precisa de dar dizimo, não. Mas a Bíblia tem dizimo. E, ah, mas é no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento também é Bíblia. E o Novo Testamento também tem esse princípio. E, na verdade, dizimo é algo que ultrapassa a lei. Se você pregar a Bíblia, Abraão deu dízimo. E isso foi antes da lei, porque Abraão é antes da lei. A lei vem com Moisés, logo depois. Já passou muito tempo. O que eu estou mostrando para você? Que se Jesus é seu Senhor, essas coisas básicas da fé, elas precisam ser obedecidas. Porque não adianta eu dizer, Senhor, Senhor, Senhor. Mas quando Jesus manda algo que eu não quero fazer, eu acho ruim. Ah, Jesus é seu Senhor. Mas você já está doido para separar de sua mulher por causa de uma coisinha insignificante. Ah, porque nós, nossos gênios, não combinam. Oxe, quem diz que você é lâmpada e tem gênio dentro de você? Tem que ter esse pensamento. Se é Jesus, é seu Senhor, é seu Senhor, Jesus é que manda. Mas você não lê a Bíblia. Entra ano, sai ano e não lê a Bíblia. Você lê tudo. Lê horóscopo, você lê tudo. Mas a Bíblia que é bom, necas de pitibiribas. Como é que faz? Ele está achando ruim aqui. Ele está chamando a atenção da gente aqui. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque se eu sou Senhor, então você tem que obedecer o que eu mando. Jesus é seu Senhor. Então comece a obedecer a palavra de Deus. Comece a obedecer a mensagem do Evangelho bem interpretada. Que você tem paz no Espírito. Não é aquelas interpretações doidas que tem por aí, não. Aquilo que é mesmo da Bíblia, que é de verdade. Você tem paz, você sabe que é certo. Não é perdão. Você sabe que é certo perdoar. Eu posso não concordar, mas eu sei que nem toda vez que eu perdoei, eu perdoei porque eu quis, eu perdoei porque eu concordo com o perdão. Perdoei porque eu vou obedecer, porque Jesus é meu Senhor. E se Jesus é meu Senhor, ainda que eu não queira, eu vou falar assim, eu vou fazer isso por obediência à Tua Palavra. Porque eu mesmo não queria fazer, não. É isso que você tem que pensar. Se Jesus é seu Senhor, então você tem que obedecer a Palavra dEle. Se Jesus é seu Senhor, então ainda que a Palavra que Ele diz para você vá contra a sua vontade, você precisa obedecer. Porque se Ele é seu Senhor, presume-se que ao Senhor a gente obedece. O Senhor dá a ordem e a gente obedece. Não é assim? Troca esse Senhor aqui, porque esse aqui é o grego. Vamos colocar o Senhor aqui do Brasil, mesmo em português. Quando a gente fala com a pessoa que está acima da gente, a gente chama ele de Senhor, com S minúsculo, Senhor. Então, se o Senhor lá, o chefe lá, falar, olha, eu quero que você amanhã faça isso no serviço, você vai obedecer, porque Ele é o chefe, Ele é o patrão, Ele é o Senhor. Vamos lá no militar, se o tenente falou, o cabo, o soldado, o sargento, vai obedecer, por quê? Porque Ele é, entre aspas, um Senhor daquela pessoa. Deu para entender os meus exemplos aqui, simples? Agora, Jesus é Senhor com S maiúsculo. É o dono. É aquele que é o Todo-Poderoso. E se Ele é meu Senhor, preste atenção, eu tenho que obedecer o que Ele fala. E onde eu vou saber o que Jesus fala? Ora, na Bíblia, a Bíblia está aqui, escrita. Hoje tem muitas Bíblias boas, com comentários. Hoje está muito fácil. Talvez você não consiga entender essa interpretação aqui, essa versão. Tem umas versões mais simples, que tentam, de certa forma, clarear o entendimento. Para você começar, dá legal. Você clareia, você lê, você aprende e obedece. Então, obedece o Senhor. Jesus é o Senhor de sua vida? Sim ou não? Diz aí, amém ou não amém? Se Ele é, então, Senhor, não é porque eu quero, não porque eu não queria, mas porque o Senhor mandou, eu vou fazer confiando no Senhor. Lembra quando eles pescaram a noite toda e não pegaram nada? E Jesus entra no barco e fala assim, joga a rede aqui à direita. Aí Pedro fala assim, Senhor, nós pescamos a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a Tua Palavra, ou sobre Tua Palavra, eu lançarei a rede. Quer dizer, eu vou te obedecer, mesmo contrariando a minha vontade. Isso é uma dica muito importante para a vida. Fica melhor quando a gente obedece a Jesus. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que aprendamos a obedecer a ordem de Jesus. Porque se Jesus é nosso Senhor, ah, meu Deus, a gente tem que obedecer. Porque Ele é que é o dono, Ele é que sabe o que é melhor para a gente e a nós cabe obedecer a voz do Senhor. E é isso que vamos fazer, obedecer a voz de Jesus. Amém. Ô irmão, obedece ao Senhor, em nome de Jesus. É muito bom. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua vida,